Bom dia galerinha, bom dia galera, bom dia galera aí do meu canal, histórias da minha vida Galera, não tô uns dias aí sem fazer vídeo né, mas essa semana aí já tô começando a voltar né Vou fazer uns vídeos aí, bom dia aí pra Marcos Penha, eu vou essa semana me programar pra fazer uns vídeos aí também que Marcos Penha pediu E galera, você também pode deixar aí seu comentário e dar ideias de vídeos aí pra que eu também possa fazer, tá bom? Bom, o motivo do vídeo hoje é que vocês estão vendo aqui, vocês podem estar estranhando né, porque que eu estou mostrando Esse pé de, aqui é um pé de laranja galera, aqui é um pé de laranja galera Esse pé de laranja, ele tem aqui, ele está plantado aqui no quintal da casa da minha irmã, onde eu tô residindo E galera, eu vou contar a história desse pé de laranja Vou contar a história desse pé de laranja pra ficar registrado aqui É, esse pé de laranja tem uma história, ó Mostrar aqui pra vocês aqui ó, laranjinha aqui ó, que tá começando Começando a vingar, ó, olha aí ó É, elas estão bem miudinhas aqui ó, verdinhas ainda Mas elas vão crescer e vão ficar umas laranjas enormes Ó, essas daqui galera, ó galera, eu tô tentando aqui focar só nas laranjas Porque aqui tem umas roupas estendidas aqui perto dele Aí ó, ó galera, ó essas laranjinhas, ó essa laranjinha aqui ó Ó essa laranjinha bem miudinha galera Ó, ó, olha quanta laranja dá nesse pé Eu vou contar aqui a história desse pé de laranja aqui da minha irmã Francilma Ó, esse pé de laranja aqui é da casa dela, onde eu tô residindo galera Da minha irmã Francilma Esse pé de laranja, vinga laranja aqui Galera, é sem dó mesmo Ó, olha essa laranja aqui ó, já começando a ficar já pra amadurecer ó Grandona E da laranja maior do que isso, eu tô tentando focar aqui Pra mostrar pra vocês Ó, ó galera Começando a amadurecer ó Olha o tamanho dessa laranja aqui ó Olha o tamanho dessa laranja galera Aí lá em cima já tem umas laranjas maduras já Mas aí é meio difícil pra me tirar Depois eu vou ver se tem como arrumar uma Uma escada Agora é isso, ó lá ó Tem uma amadura lá em cima Tô tentando focar aqui ó Tô tentando focar pra vocês ó Galera tem uma, ó, ó lá ó Amadura lá em cima, ó lá Viu galera? Vou apontar aqui ó O dedo pra vocês aqui ó Lá em cima tem umas amaduras lá Galera, eu estou contando a história desse pé de laranja Aqui Na casa da minha irmã francesa Esse pé de laranja galera É um pé de dinheiro, viu? Eita, vocês vão achar graça Galera, eu não gosto muito de laranja Eu não vou ser sincero pra vocês Eu chupo e tudo, faço suco E tomo suco de laranja, ó Mas eu não gosto muito de laranja Eu não sou muito de laranja não E aí minha irmã sempre que vinha Tirava um bocado de laranja Tem umas amaduras lá em cima Que depois eu vou tirar Ali ó Sempre ela tirava um bocado de laranja E levava também Pros amigos aqui Até alguns amigos tiravam e tal E minha irmã sempre Falava Menino, tira laranja pra tu chupar Menino, que tal Tanta laranja se instruindo Caindo, se instruindo E aí eu andei tirando aí Umas pouquinhas vezes Mas ainda Caia muita laranja também Instruía às vezes E aí quando foi um dia Eu digo Rapaz, quer saber? Eu vou tirar essas laranjas Vou colocar num saco E eu trabalho com vendas E eu vou vender essas laranjas E eu vendo A três por um real Galera Eu encho às vezes Dois, três, quatro sacos De laranja Não muito grande Os sacos Porque Não dá pra tirar Muito, muito assim Também não Porque elas ainda estão Muito verdes E tem que ir esperando Amadurecer Mas galera Toda vez que elas amadurecem Eu tiro essas laranjas E eu vendo a três por um real E dá pra fazer aí Um trocadinho Da merenda Da gasolina Pra ajudar E agora galera Toda vez que as laranjas Amadurecem Eu tiro Coloco num saco E vendo a três por um real Então tá aí Eu tinha um pé de dinheiro Dentro de casa E não sabia Olha só Depois que minha irmã Foi falando Pra me chupar E tal Eu fui observando E tal E fui pensando Rapaz Eu vou vender essas laranjas Já que ela me impede tanto Pra me tirar Pra chupar E tudo Que tá destruindo As laranjas E tal Eu vou vender essas laranjas Então tá aí Eu tenho um pé de dinheiro Dentro de casa E não sabia Galera Então é assim Às vezes É tudo falta De sabedoria É tudo falta De toque de Deus Às vezes A gente tem A bênção Dentro de casa Às vezes A gente tem a bênção Bem pertinho da gente E não sabe administrar Não sabe pensar E usar a cabeça Às vezes E olha só Hoje esse pé de laranja Ele é muito importante Pra mim Galera Ele é muito importante Pra mim Tá chovendo Tá aguando E tudo Mas quando parar de chover Eu vou até aguar Meu pezinho de laranja Enquanto eu estiver Enquanto eu estiver Residindo por aqui É da minha irmã Lógico Mas é meu pezinho de laranja Que eu tô por aqui Minha irmã tira também Quem quiser É da família Quiser tirar Tira Mas aqui é meu pezinho de laranja Meu pezinho de dinheiro Então aí A história do pé de laranja Pra vocês aqui E aí E aí E aí E aí